Dois adolescentes de 17 anos foram detidos com arma de fogo e munições em Araçuaí. O detalhe é que a apreensão foi realizada após um dos rapazes dar entrada no hospital da cidade ferido por um disparo acidental. Aí o Fantônia vai contar sobre isso. Eu já vi a arma na foto ali, Fantônia. A polícia militar apreendeu essa arma de fogo e isso foi em contato com dois adolescentes de 17 anos. Ao chegar no hospital, foi informada a polícia de que havia um adolescente, uma pessoa ferida. No local foram encontrados dois adolescentes. E aí os militares vão perguntar, mas peraí, como é que foi essa questão aí desse tiro que um dos adolescentes tinha tomado? Aí eles contaram a seguinte história, Nicometes, que estavam fazendo um deslocamento de Araçuaí para a comunidade de Baixa Quente, na zona rural do município, quando um deles sofreu um disparo de arma de fogo. Essa foi a história. Primeira versão. Aí o tenente Eduardo, o tenente Caldeira, o subtenente Almeida e o sargento Lemos olharam um para o outro e pensaram assim, gente, é muita criatividade desses dois, né? Estão querendo que a gente acredite nessa história. Então vamos lá, vamos contar de novo. Conta a história. O que foi que aconteceu? Porque isso aí não dá para acreditar, não. E aí eles contaram a verdade. Que confessaram que estavam a fazer, manuseavam esse revólver aí, o revólver importado, e houve o disparo acidental da arma de fogo. Os adolescentes não contaram como eles obtiveram esse armamento, esse revólver, eles ainda não contaram, mas a polícia vai fazer uma verificação a respeito disso aí. Foi apreendido esse revólver com cinco cartuchos e tácticos, um deflagrado. Ela foi encontrada na residência de um deles, na comunidade, ainda no perímetro urbano de Araçuaí, e a polícia agora vai fazer uma investigação mais tranquila, mais detalhe. O adolescente que sofreu o disparo não foi grave, ele vai ficar sob observação, o outro também, eles vão ter que contar. Agora, Nicomedes, aí volta aquela questão, né? Será que eles estavam brincando de bandido e mocinho? Difícil acreditar numa situação dessa, né? O que que estavam fazendo com o revólver de verdade? É um caso pra polícia investigar. Sem treinamento, né, Fantônio? Não sabe, não tem manuseio de arma, não tem autorização pra porte, nem pra posse, não tem registro de arma, não tem registro de munição, não sabe manusear, não tem o curso, não é treinado. Aí se lasca, é confusão em cima de confusão, né? Obrigado ao Fantônio Pessoal.